A festa teve até divulgação pelas redes sociais. Quase 100 pessoas participavam do evento. Que foi na zona rural, a 10 quilômetros de Rio Verde. A organizadora só não contava com a participação de convidados especiais. Forças de segurança que encerraram a comemoração. No local, muitos fugiram, mas 44 pessoas foram multadas porque estavam sem usar a máscara de proteção individual. Tinham menores de idade e até um bebê que ficaram sob a responsabilidade do conselho tutelar. A proprietária lá do local, na verdade, ela havia alugado o local. Estava presente e inclusive foi feita uma multa para ela, se não me engano, num valor de 5 mil reais. E a festa clandestina não foi a única do fim de semana. Pelo menos 10 registros de locais com muita aglomeração foram feitos na delegacia. São duas preocupações. Primeiro, quanto à saúde da pessoa, né? Porque ela precisa se cuidar e cuidar de quem está próximo dela porque na pandemia você pode transmitir a doença até para pessoas que você não conhece. Então, é uma questão de saúde pública. E além disso, tem a questão criminal porque dependendo da situação pode configurar crime e se houver um somatório de penas de crimes, essa pessoa pode até ficar presa. Para o coordenador do Centro de Emergências em Saúde, aglomeração é o que faz a curva de contaminação aumentar. Hoje, são mais de 10 mil infectados desde o início da pandemia no município. Por dia, a média é de 50 novos casos. Pestas, aglomerações, isso infelizmente influencia diretamente na cascata de transmissão, né? Quanto mais aglomerações, você fica mais susceptível a contrair o vírus. Então, a recomendação é quando a gente estiver na pandemia, a gente evite aglomerações e obedeça o distanciamento social. O Ronaldo é psicólogo e analisa o comportamento como traços de personalidade de cada um. Essas condições e sentimentos em que tanto precisamos que sejam manifestados agora durante a pandemia, infelizmente, para aqueles que têm traços equivocados e infelizes, isto não tem como ser apresentado. Dentro dessa condição é que há tantas e tantas pessoas indiferentes e tantas e tantas pessoas que acabam desrespeitando e burlando regras ou a vida em coletividade, em sociedade.